Deus olha por você, pode crer, amém, ha ha ha, todo mundo tem uma mente poderosa Hénix, Hénix, Hénix Eu vejo tantas coisas acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Pessoas que são alegres e afortunadas, enquanto outras, coitadas, simplesmente não tem nada Se há alguma dúvida, olha em seu redor, pra gente luta boa, e outros a pior É sorte, azar, não, não sei te responder, mas há em você um infinito poder E não importa sua cor, sexo, religião, seu estado de status, se tem dinheiro ou não E seja onde for, esteja onde estiver, deposite a sua fé, em tudo que você fizer A fé move montanhas, é uma força surpreendente, mantém o pensamento positivo, prepare a sua mente Comece ele já, a exercer este poder, pois ele está do lado de dentro e não, não fora de você Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente E todo mundo tem, o mundo inteiro tem, e todo mundo tem, o mundo inteiro tem Tentei a fé em Deus, e ame a si mesmo, muito bem, este é um grande começo Agora você está no caminho da verdade, faça o seu sonho se tornar realidade Decida ser feliz, deseje ser feliz, tenha em sua vida aquilo que sempre As barreiras que existem, elas podem ser superadas, através de sua mente Não lhe deixa voltar nada, ninguém é perfeito, eu sei, mas a mente é poderosa E essa lei, eu sempre respeitei, então pare de agir como uma pessoa negativa Pare de pensar na inveja e na mentira, não, não existe maneira de azar Muito menos acaso, são seus pensamentos que te levam a esses resultados A felicidade ela está aí, na sua frente, pois você é poderoso, você é inteligente Você é o resultado, eu sempre respeito, você tem o objetivo Você é o resultado, eu sempre respeito, você tem o resultado, eu sempre respeito Coisas, homenagem do processo Contado com o quê? Meu homenagem do trecho de mim Um pacto… E tudo! Vai no dito! Um pacto com a partida de rua mais e com a de outros céssicos e o que os céssicos da gente e não nos temos todos e não faz o seu campeão Aê! Todo mundo! Mostrou o que aconteceu lá no Capão! A Mônica, a Anny e o Frank indicaram a gente, e a nós. O grupo pelo qual eu tenho carinho imenso, eu trabalho com eles com assessora artística, quem me conhece sabe do meu trabalho. É uma honra poder estar aqui representando o Iberão Pedro, poder representar o Grupo Reisão e Ação, poder representar vocês mulheres, nós mulheres, e no mundo onde a nossa música está sendo descriminalizada, é uma honra. É uma honra, 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 é uma honra. Parabéns por você, então, parabéns a todos vocês que receberam esse papel. E hoje, o motivo de eu estar aqui, tem uma honra, uma honra, uma honra. Superação. Obrigada, pai. Obrigada, Jesus. Tchau. Rap Nacional, RNF, nós do Verlê, entre o Ivana, nossa produtora do Obstato, temos que dar uma grande salva de palmas às mulheres que representam o Rap Nacional. Muito obrigado a todos. É a paixão, certo? E outra coisa é a razão.